Amo a democracia. Democracia, democracia, democracia. Que tesão, mano! Nossa, que tesão! Pessoal, eu fiz uma p*** de uma cagada. O que eu fiz? Não sei. Eu gravei um vídeo em duas partes e perdi a primeira parte. Você parece burro! Ei, mas é burro! E não enviei a primeira parte dos meus editores e deletei do meu celular e perdi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma gambiarra aqui e vou gravar a primeira parte aqui e vou deixar vocês com a outra segunda parte. Porque a segunda parte eu assisti e ficou boa. Se eu fizer de novo, não vai ficar tão bom. Quando eu fiquei assim, tipo assim, é um artista, né? Eu sou um Michelangelo do YouTube. Aham. Vamos lá. Vamos lá no sério agora. O Supremo Tribunal Federal destruiu o Brasil. Destruiu as empresas brasileiras. Destruiu a segurança jurídica do nosso país. Ele basicamente decidiu o seguinte. Você, empresário, ganhou na justiça o direito de não pagar o imposto? Não interessa. Se o Supremo mudar de entendimento, a Receita pode te cobrar o imposto que você ganhou o direito de não pagar. Isso é a absoluta destruição das empresas brasileiras. Isso é absurdo. Isso é bizarro. Isso é assustador. Acabou. Coisas julgadas. Existe por uma razão muito simples e muito óbvia. Não se discute mais aquela matéria porque você não pode ficar discutindo uma matéria eternamente. Precisa ter um fim. Agora, veja só. O empresário, ele foi lá. Ele teve uma interpretação na nossa legislação tributária, né? Que é extremamente complexa. E a maioria dos nossos empresários não tem advogado pra ver isso. Ele teve uma interpretação na legislação. Ele, um leigo, teve uma interpretação na legislação tributária. A receita teve outro. Aí, o que ele fez? Ele foi discutir na esfera administrativa. Ele foi discutir com a própria receita, com a fazenda, se ele deve ou não deve aquele tributo. Muito bem. Passou por esse processo. Passou por esse processo numa instância administrativa. Foi pra outra instância administrativa. Não conseguiu o direito de não pagar aquele imposto. Levou pro judiciário. Depois, assim, eu tô falando já, já passaram aí um, dois anos nessa história aí de recurso administrativo. Levou pro judiciário. Chegou no judiciário, levou cinco, seis anos pro judiciário dizer que a fazenda e que a receita estavam erradas e que a interpretação correta da lei tributária te dá o direito de não pagar aquele imposto. Muito bem. Você não paga esse imposto durante 20 anos. Vem o Supremo Tribunal Federal, muda o entendimento, diz que não. Aquele entendimento do seu direito de não pagar imposto, mudou. Agora você tem que pagar o imposto. Aí você deve imaginar, bom, se mudou o entendimento, eu passo a pagar a partir da data da mudança do novo entendimento. É o que a gente chama de efeito ex-nunc. Como é que você decora o ex-nunc e o ex-tunc, você estudante de direito? O ex-nunc, você dá um tapa na nuca, assim, ó. Ou seja, de trás pra frente. O ex-tunc, você dá um tapa na testa, você dá, ó. E pra trás. Então, o ex-nunc, né, você deve imaginar. Bom, daqui pra frente. Mas não, os 20 anos que você não pagou de imposto, a Receita vai poder cobrar na hora, sem processo nenhum. Porque o Supremo mudou. Ou seja, acabou, não é acabou a sua empresa, acabou a sua vida. É como se fosse uma maldição. Você e todos os seus filhos e tudo que vier dos seus filhos e depois dos seus netos e vier dos seus bisnetos, dos seus tataranetos, vai continuar devendo essa dívida, porque é impagável. É isso que o Supremo decidiu. Mas antes de continuar este vídeo absolutamente cortado e zoado, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, entrar no nosso Catagames. Catagames é o nosso novo canal de games, na nossa Twitch também, temos feito transmissões aí, não começou minhas aulas? Eu aproveito esse tempo aí, vai ter carnaval, vai ter mais tempo pra fazer transmissão na Twitch também, porque no bloquinho muito dificilmente vocês vão me ver. Pode ser que vocês me vejam. Num bloquinho aí nunca se sabe, mas é mais provável que não. E aí a gente tá lá em live, em game, etc. na Twitch, no Catagames, e entrem também nos nossos grupos de WhatsApp, que tem lá campeonato de debate, tem distribuição de livro gratuitamente, de grátis. E é isso. E não vamos nos esquecer, claro, da Academia MBL. Se você quer receber informações de bastidores de Brasília e quer fazer parte do movimento político e da construção política que vai mudar a história desse país, entra no Clube MBL. Bom, vamos falar sobre as decisões. Olha que absurdo. Assim, nunca o ditado de que no Brasil, até o passado é incerto, né, fez tanto sentido. O Supremo Tribunal Federal basicamente diz o seguinte, olha, o imposto no Brasil é extremamente complexo. Gente, já fizeram, já imprimiram todas as leis tributárias. Vocês já viram a foto? Coloca o editor na tela a foto do cara que imprimiu todas as leis tributárias. Nem a Receita Federal sabe todas as leis tributárias. E você quer esperar isso do empresário. E quando eu falo empresário, vamos lembrar que 90% dos empresários, né, Porque a esquerda fala, não, o empresário é malvadão, o empresário lucro, mais valia, etc e tal. Vamos lembrar que a maior parte dos empresários brasileiros é o empresário sozinho, é o empresário de um funcionário, de dois, Acertou, miserável. Ou de quatro. A grande maioria dos empresários é isso. Não tem setor jurídico pra esse empresário. Ele tem um problema com o imposto, ele tem que contratar um advogado e tirar de uma receita de um capital de giro que a empresa dele nem tem. Não à toa, em quatro anos, a maior parte das empresas quebram. Aí, o que o Supremo decide? Esse empresário sofrido ganha na justiça. Veja só, o caso é tão complexo, a interpretação da lei é tão complexa, que precisa ser levado pra justiça, pra justiça dizer pra Receita que a interpretação da Receita tá equivocada. Aí transitou em julgado. O que significa transitar em julgado? Não cabe mais recurso. Acabou. Morreu o processo. Por que é importante ter trânsito em julgado? Morreu o processo? Porque senão não tem segurança jurídica. Muito simples. Porque senão você altera o passado. Porque senão o judiciário tem poder infinito. Precisa ter trânsito em julgado. O processo precisa acabar. Não pode ser um processo de casca. Um negócio bizarro. Não. Tem que ser um negócio que acaba. Que é claro, tem regras, que acaba e que é celery. Vamos lembrar que esse empresário ganha o direito de não pagar esse imposto. Primeiro, que ele ainda é obrigado a fazer um depósito no judiciário, tirando de um dinheiro que ele não tem, pra poder discutir o direito de não pagar. Aí ele passa anos pra ter essa vitória. Anos pra ter essa vitória. Vem o Supremo e diz, não, peraí, você ganhou isso aí há 3, 4 anos atrás, com o direito de não pagar? Eu, Supremo, mudei o entendimento. Acho que é o entendimento da receita que tava certo, na verdade. Putz, errei, gente. Peço perdão pelo vacilo. Você, o que vai acontecer? Você vai passar por um novo processo? Mesmo se passasse por um novo processo, seria absurdo, tá? Mas o mais razoável numa decisão dessa natureza é, bom, então, eu vou passar por um novo processo, a fazenda vai ter que ir atrás de mim de novo, vai ter que me cobrar de novo e eu vou ter o direito de discutir de novo isso na justiça. Não. O Supremo simplesmente disse o seguinte, receita, a partir da minha mudança de entendimento, você pode cobrar todos os empresários diretamente, eles não vão poder discutir. Isso é o fim. É o fim. Eu fui pro Vale do Silício, eu fui pro Uruguai, eu fui pro Paraguai, eu fui pro Japão, algumas vezes em missão diplomática, outras vezes não. Fui pra Portugal, fui pra Polônia. Reclamação de empresário, são três as reclamações de empresários estrangeiros. Primeiro, imposto complexo. Não é nem caro o que eles falam, complexo. Meu Deus, se um japonês fala que o imposto no Brasil é complicado, puta que pariu. É complicado pra caralho. Dois, lei trabalhista. O Brasil tem uma das leis trabalhistas mais rigorosas de todas, não dá liberdade do trabalhador negociar com o empregador. E aí o que acontece? Tem menos emprego. Quando tem menos emprego, o empresário tem mais poder de dar piores condições de trabalho pro trabalhador. E é isso que acontece no Brasil. O empresário, muitas vezes, por pagar imposto demais pra contratar o funcionário, dá más condições e maus salários pro empregado, o empregado fica puto, cai no discurso populista das esquerdas de que é por falta de direitos. É por falta do Estado determinar o que você tem que ter de direito na sua empresa. E é justamente o contrário. Quanto mais o Estado, o governo, decide o que tem no seu contrato, menos as empresas contratam. Porque o contrato fica mais caro, o dinheiro não vai pro trabalhador, vai pro governo, aí paga o FGTS. Aí o cara, o dinheiro do FGTS é do trabalhador, ele não pode sacar quando ele quiser. Rende uma miséria. E aí ainda manda esse dinheiro pra financiar a ditadura que dá calote no Brasil? Terceira coisa, insegurança jurídica. Insegurança jurídica. Eu vou num órgão. E isso não só do judiciário, tá? Insegurança jurídica do Poder Executivo também. Eu vou numa secretaria. A secretaria me dá o aval pra eu poder fazer aquele negócio. Eu vou numa outra secretaria, ela diz que não. Eu vou nos bombeiros, ele fala que não, que tem que ter porta de bombeiro e que ainda tem que comprar naquela loja específica ali. Eu vou em casa, não, visa, meu Deus, cara, obviamente eu tava puta. Às vezes, muitas vezes, aliás, instâncias, secretarias de uma mesma prefeitura, do mesmo governo estadual, fazem exigências que uma é contraditória à outra. Você fala, olha, você tem que ter um banheiro de 25 metros quadrados. A outra secretaria fala, não, precisa ser até 30 metros quadrados. Fala, gente, eu preciso atender um de vocês. As duas coisas ao mesmo tempo, não dá. Não tem como eu fazer um banheiro de Schrodinger. É assim que se pronuncia. Não é assim que funciona. E aí é a outra decisão. Você tá devendo. Você tá f***dido. Coloca a pia aí, editor. Aí você não vai poder prestar um concurso público. Você estudou, você se preparou, prestar um concurso público que você poderia usar o seu salário para pagar a sua dívida. Você é um empresário. Não vai poder participar de uma licitação que poderia, você trabalhando, tendo lucro, utilizar aquilo para pagar a sua dívida. E ainda chegam no ponto de limitar a sua liberdade individual de ir e vir. te prendem no país e tiram o seu passaporte porque você tem uma dívida. Gente, tirar passaporte é medida para criminoso, para bandido não fugir do país. Não é medida para devedor. Não é uma medida que você toma no... Eu tenho uma dívida, né, no âmbito cível, né, eu tenho uma dívida, não é criminal. Eu não tô devendo uma coisa porque eu cometi um crime. Eu tô devendo uma coisa porque eu não consegui pagar. E aí o Supremo diz que não, que é constitucional eu tirar o seu passaporte porque você tá devendo. O atentado dos bolsonaristas golpistas se deu com a invasão e vandalismo no Congresso Nacional. Com pedaços de madeira, os manifestantes quebraram o teto do local. Olha a cadeira do chandão! Se alguém quiser jogar fora dessas quatro linhas, nós mostraremos que poderemos fazer também! No fundo, era um governo que trabalhava com a pós-verdade, que trabalhava com fake news. Essa gente ficou mais de 60 dias esperando a tutela das forças armadas que não veio. Aí decidiram, enfim, tomar a iniciativa. Vamos entrar e tomar o poder! Já chega de palhaçada! Fechem os escudos! Bate a viseira! Mais de 900 pessoas que participaram da destruição em Brasília estão presas. e nós não prestigiamos quem anda fora da lei. Mas esse pessoal não é nosso! Bolsonaro! As pessoas só foram enganadas porque quiseram acreditar demais num sonho que, no fundo, era tudo uma mentira. e nós não prestigiamos E nós não prestigiamos!